TAM 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 Alguém já te falou Que sem você não há Felicidade, amor Que só você me dá Não dá pra disfarçar Todo esse amor em mim É só você chegar Pra eu ficar assim Acho melhor calar Você vai perceber Meu jeito de olhar Querendo só você Te quero Te amo Te espero Te espero No último verão Te quero Te amo Te espero No último verão Te quero Te espero Te espero Te espero No meu coração Te espero Te espero No último verão Te quero Te quero Te amo Te espero Te espero Te espero Te espero No último verão Te quero Te amo Te espero No último verão No último verão Te amo Te espero Te espero